Olá pessoal, vamos fazer mais um vídeo aqui hoje pessoal para mostrar algumas estacas aqui mix surpresa aqui para vocês pessoal Vamos falar a data primeira, quarta-feira dia 5 de maio às 17h29 Vamos fazer um vídeo aqui hoje pessoal para estar mostrando essas estacas aqui, mix surpresa aqui Vou ter essa primeira caixa número 30, vou filmar aqui meio que rápido, depois eu passo aqui mostrando para vocês Essa caixa número 30, tem uns botões já abertos, vou ter essa caixa número 40 aqui Veja aqui, número 40 Com botões também, vou ter essa caixa aqui que eu acabei mudando o número dela aqui pessoal Essa caixa aqui é a número 50, número 50 pessoal, veja Que belíssimas flores, vai ter uma flor diferenciada aqui pessoal, dobrada, perfeita Vamos ver essa outra aqui, essa outra aqui é a número 60 pessoal, caixa número 60 Perfeita, também vai ter algumas flores aqui já abertas, dobradas A maior parte vai ser dobrada pessoal, vai ter essas aqui que abriram com botões assim, meio que verdeado Mas dá para tirar a genética dela pessoal, para quem gostar delas assim com o botão desse estilo aqui, está perfeito Veja aqui todas com botões, possa ser que algumas não vai ter botões Veja, essa é a caixa número 60 Veja aqui Qualidade das plantas Não está 100%, essa é a caixa número 60 Vou mostrar do outro lado aqui Veja aqui a grossura Essa é a número 60 Perfeita Vamos para a caixa número 50 Veja aqui Perfeita pessoal Como sempre pessoal, não consigo estar filmando para vocês as plantas uma por uma pessoal Que é muito corrido Quanto mais o vídeo ficar curto, melhor para vocês assistirem rápido Veja essa daqui, essa aqui é tipo uma varegata Varegata Quem pegar essa caixa aqui, vai estar levando a varegata Essa caixa número 50 Além de estar levando essa dobrada aqui diferenciada Vou mostrar o outro lado dela aqui Veja Para vocês escolherem A vontade De preferência pessoal Eu estou postando esse vídeo com essas plantas aqui Porque o interessante mais é vender a caixa com 10 vasinhos pessoal Mix, e daí você vai adquirir vários exemplares Numa caixa só Porque para ficar dividindo a caixa aqui é um pouco complicado Está certo que eu vendo também, se vocês quiserem Separado Mas na verdade é tipo assim Vai que você me pede duas plantas dessa caixa aqui Aí o cliente vai me pede a caixa fechada Aí fica complicado para me desmontar a caixa Ok pessoal? Então, a caixa vai estar saindo a 200 reais E cada vasinho 20 reais Porque é micro surpresa pessoal Porque são dobradas e simples pessoal Pode acontecer de você estar levando a caixa fechada com todas dobradas Ok? Essa é a caixa número 40 Veja aqui Veja As estacas, que perfeição né? Ó Dobrada Dobrada Perfeita Vamos ver o outro lado aqui Veja aqui ó Essa é a limpeza de folhas Perfeita Perfeita O vídeo tem que ser meio que rapidão né pessoal? Para a gente mostrar as plantas e o vídeo ser postado mais rápido Número 40 Agora essa outra aqui vai ter com mais flores abertas Essa é a número 30 Veja aqui a grossura dessa daqui pessoal Estou pensando bem pessoal Se eu fico com ela aqui para mim ó Perfeita hein? Grossura hein? Veja Essa caixa número 30 Quem for adquirir ela Essa caixa número 30 Vai estar levando essa grossona aqui pessoal Veja Ali onde está levando alguns exemplares todos dobrados Essa dobrada, essa dobrada Essa dobrada já com bastante flores Perfeita E hoje eu consegui pessoal Fazer a filmagem com o meu celular Consegui fazer uma limpeza pessoal Lembrando pessoal É Para todos que eu mandei um bom dia No dia de ontem Foi dia 4 4 eu não me engano o mês Mas foi dia 4 Eu fiz a limpeza do meu celular pessoal Eu comecei de baixo para cima no meu WhatsApp Pegando aqueles Muita gente me mandou mensagem Eu não consegui responder Então daí eu fiz o seguinte Peguei das 7 da manhã Até as 10 da manhã Fiz uma limpeza de mensagem Que eu não consegui ler pessoal No meu WhatsApp Que o pessoal estava me mandando Fazendo pedido Fiz uma limpeza geral E apaguei todas as mensagens Para o meu celular ficar mais leve Que está dando agora Para mim que está fazendo a filmagem Para ficar mais leve o celular Então daí eu apaguei todas as conversas Todas as mensagens Todos os áudios E mandei um bom dia para todos Para todos vocês aí Que eu mandei um bom dia Vocês já Fica ciente que foi Porque eu fiz a limpeza No WhatsApp inteiro Então eu não tenho mais Nenhuma conversa Nenhuma pedido mais Para vocês que me mandaram Aqueles pedidos lá Bem lá atrás Que eu não consegui responder Se quiserem me mandar agora Eu vou ter um pouco mais De tempo disponível Para estar atendendo vocês Na medida do possível Ok? Porque foi acumulando muito Muito, muito, muito pedido Muita conversa Muito áudio Aí meu celular acabou Ficou pesado demais Aí não deu Aí eu falei Vou apagar tudo Vou começar de baixo para cima Apaguei Das 7 da manhã Até as 10 da manhã Apagando tudo E mandando um bom dia Só que ainda tem bastante Ainda para mim Apagar E mandar pelo menos Um bom dia Para a pessoa saber Que eu olhei Ok? Então vamos ver aqui de novo A caixa número 30 Caixa número 30 Veja que belezura Já está escurecendo Então e lembrando pessoal Também pessoal Hoje eu consegui fazer Os enxertos Das Das minhas dobradas Das buquês Que nem da buquê Da Buquê de vespa Da buquê de sangue E da 4K buquê Consegui estar fazendo Porque os cavalos Que eu tinha Alguns só tinham Dois galhos E outros Só tinham Três galhos Então não deu Para estar colocando Todas as buquês Nos enxertos Agora vamos aguardar Para eles grudarem Para a gente Para me estar Negociando com vocês Pessoal ok? Aí mais para frente Sobrando tempinho Eu vou estar fazendo Os enxertos Da Pink yellow Ok? Que é uma amarela Com pink Vamos Voltar aqui No assunto das estacas Número 40 Perfeita Perfeita Então lembrando Eu botei essas 4 caixas aqui A 200 reais Cada uma No caso seria No caso seria Deixa eu virar aqui No caso seria 20 reais cada vasinho Pessoal Porque essas estacas aqui Elas tem Aproximadamente Um ano Um ano Um ano e pouquinho Mas vamos contar um ano Então Para vocês verem Para ela formar Essa formação aqui Ela tem que ter Pelo menos um ano Pessoal Então isso aqui Deu um pouco de trabalho Para ela formar Então também Vocês tem que entender Que uma planta Para chegar desse porte Aqui Você tem muita Mão de obra Então por isso Eu estou vendendo Elas a 20 reais cada muda E 200 reais A caixa Ok Essa caixa aqui É a mesma caixa Que eu falei para vocês Vocês vão levar Essa dobrada perfeita Aqui E mais Essa varia gata Aqui diferenciada Aqui Que só tem A coloração branca Na lateral Nas bordas Das folhas Então Essa é a número 50 Perfeita E essa É a número 60 Para quem Quiser adquirir Pessoal Vou ter Essas 4 caixas Essa semana E para outra semana Eu vou ter mais Ok E ainda tem Mais ou menos Acho que umas 3 Ainda do vídeo Passado ali Que eu mandei A foto para uma cliente Ela ficou de me mandar A resposta De quantas caixas Ela vai querer Mas na verdade Ela vai querer uma só Daí vai estar sobrando Mais duas Então daí Eu vou ter um total De uma Duas Três Quatro Caixa Quatro Cinco Seis caixas Seis caixas Daquelas que eu coloquei As numerações Os números Tipo Os números sete De todas E os números Quatro De todas Ok pessoal Vamos parar o vídeo Por aqui E Vamos parar o vídeo Aqui com essa Belezura aqui Pessoal Fui pessoal Quem não gostou Quem gostou do vídeo Comente aí Dar aquele like Lá para ajudar O canal a crescer Cada vez mais E Para mim ter mais ânimo Para estar fazendo Mais vídeo Pessoal Para vocês Não sei se a imagem Vai estar boa hoje Porque estou filmando Com meu celular aqui Pessoal Estou feliz para caramba Eu consegui fazer Uma limpeza No meu celular Completo Para mim poder Estar fazendo filmagem Então Por aí pessoal Você já tira Que Tipo assim É Que é complicado Assim Eu que sou vendedor Tipo assim É Vocês acham Que eu tenho Um tempo De sobra Suficiente Para estar Atendendo todos Mas eu não tenho Pessoal E para começar Também Tipo assim Eu sou um só Para atender 200, 300 Pessoas Pessoas Não consigo Atender todos Então Na medida do possível Eu vou atendendo E é tipo assim Para vocês terem uma ideia Sempre estou falando Para vocês terem uma ideia Faz uma base Um celularzinho Que eu tenho aqui Esse celular Ele não é muito forte Então Você só imagina Se tem 300 pessoas 400 pessoas Cada um Me mandar uma mensagem Você já Calculei 300 mensagens 400 mensagens Se cada um Me mandar 10, 20 Como que o celular Não fica Pessoal Fica muito pesado Aí eu fui apagando A maior parte Apagando os áudios E agora Está dando para Eu fazer essa filmagem Aqui Perfeita Só que a imagem Não está ficando Legal Porque eu não liguei A luz Mas Então Então é isso pessoal O vídeo de hoje É mais para estar mostrando Essas quatro caixas De muda, mix, surpresa Destaca Muda, mix, surpresa Destaca E tenho mais Três Se eu não me engano Três Do vídeo passado Ainda Quem estiver interessado Eu vou ter Na verdade Uma, duas, três, quatro Cinco, seis caixas De muda, mix, surpresa Vamos Parar o vídeo Por aqui Mas primeiro Eu vou mostrar aqui Como estão as minhas plantas Aqui Olha pessoal Está vendo ali Um monte Que eu tenho De mudas Todas da minha semente Algumas já vieram Estar com botõezinhos Já separei Já vi que é dobrada Agora vou esperar As outras Todas Vem botõezinhos Ok Tem algumas variedades Diferentes ali Que é O cruzamento De umas dobradas Com a minha meduzinha Só que ela não vai sair 100% meduzinha não Vai sair uma misturada Misturada E lá São as arábico Arábico Ali o viveiro meu A minha estufinha ali E vamos parar o vídeo Por aqui pessoal Que o vídeo já ficou longo Vamos fechar aqui o vídeo Com Com essa belezura Olha pessoal Está vendo O celular Dependendo do horário Não marca Não mostra a coloração Certa da planta A cor dela Não é bem essa cor Aqui não pessoal A coloração dela É uma cor mais Por um rosa Para um vermelho Ok Fui pessoal Tchau Tchau